Bom dia, pessoal! Bem-vindo ao meu canal! Hoje eu vou comer um pãozinho com requeijão. Vou tomar um cafezinho, gente. Eu vou comer um dano, tá? E vou comer um docinho. Ah, gente, gente, olha aqui. Tá? Essa caixinha de docinho, né? Muito caro esses docinhos, mas é bem gostoso, gente. Hum, bora lá comer esses docinhos maravilhosos, gente. E tomar esse dano ali antes de iniciar o meu café, gente. Olha, eu agradeço a Deus por essa mesa com o meu café, gente. Bora lá tomar o meu dano ali antes de tomar o meu café. Tá? Olha. Vou dar uma chacoalhada. Tá? Olha. Hum, bom jeito. Olha aqui. Bora lá. Hum, muito bom. Hum. Bom demais, gente. Todo dia tem que tomar cafezinho da manhã, né? Você vem da manhã, coisa sagrada por Deus, gente. Tá? Hum, tá? Já dá naninho. É, que hoje eu não fiz suco. Eu já fiz o diferencial hoje. Vou entrar aqui mesmo. Esse daninho, cara, deixa eu mostrar pra vocês aí. Aperto, pra vocês verem como que ele é gostoso. Olha aqui. Desperto, um pouquinho. Eu falei, ele. Ele. Olha, gente, eu desci, aberto. Olha aqui. Esse é um salsinho árabe, vou provar com esse aqui, acho que ele é de nozes, gente. Olha aqui, veja que delícia, esse é de nozes, vou provar ele, depois eu vou tomar meu cafezinho. Hummm, muito bom. Hummm. Hummm. Olha, gente, esse de pistache, olha, que bom. Hummm. Maravilhosa. Hummm. O café da manhã é gostoso, hein? Começando com um docinho árabe, hummm, que bom. Gente, agora eu vou tomar meu café, já comi meu docinho árabe, já comi meu danone e agora bora lá tomar o meu café muito bom um pouquinho com feijão bom demais um 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 Maravilha de café. Maravilha de café. Maravilha de vocês gostarem do meu café. Esse rinho. O panzinho. Deixa o seu joinha. Assine o sininho. E inscreve no meu canal, gente. Não esqueça de deixar o seu joinha. Hum. Porque hoje foi um café. Maravilhoso. Com esse docinho árabe. Esse docinho árabe. Esse docinho árabe. Às vezes a gente tem que comer um docinho para dançar a vida da gente. Hum. Muito bom, gente. Espero que vocês gostarem do meu café de fundo. Compartilhe e deixe o seu joinha. E assim o sininho, gente. E fique com Deus. Cada um de vocês que escreveu no meu canal. Aquele que também não escreveu, fique com Deus também, gente. Deus abençoe a cada um de vocês. Tchau, tchau. Até a próxima, gente. Olha. Hum. Não esqueça de deixar o seu joinha. Porque hoje tem doce árabe. Não esqueça. Bora lá. Hoje o meu café é de uma açaidinha. Com um docinho. Não esqueça, hein. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até a próxima. Olha, docinho. Hum. Maravilhoso, gente.